Olá pessoal, vamos ver vídeo, dessa vez o vídeo da jantinha, desse domingo, aço de frango com quiabo, eu coloquei cebola, coloquei tomate, tomatinho da horta, coloquei ali poró, primeiro eu fritei o frango, depois fritei o quiabo, depois eu fiz esse molhinho e misturei, coloquei um pouquinho de água, ficou bem gostoso. Aqui arroz com vegetais e alho poró, banana da terra frita e um feijãozinho com bastante alho e louro, hum, delícia, delícia, e ficou assim o nosso fogão, gente, olha, só isso, botou a polenta, né, porque o meu fubá acabou. E então aqui, rasão de frango com quiabo, arroz com vegetais, banana da terra frita e feijão. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe com seus amigos, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, beijos, tchau! 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 Tchau!